Hoje a gente vai arrumar aqui a bateria do FIMI X8 SE 2022, se você está com esse tipo de problema aqui, se você está com esse tipo de problema, de ela não carregar aqui, agora sim, a gente vai ver isso aí é muito fácil, vai soltar esses parafusos que tem aqui, agora, solta esses parafusos aqui, solta esse daqui, solta esse daqui, solta esse, são quatro parafusos deste lado, quatro parafusos deste lado aqui, vou abrir ela aqui, solta esse parafusos aqui também, tirar da minha cola, tem que fazer o seguinte, raspar isso aqui, tirar essa cola daqui, eu vou abrir ela aqui, Música Ó, o que fazer? Ó, desplugar esse aqui Essa parte aqui, ó Desplugar aqui, ó A gente vai desplugar aqui Vai esperar 30 segundos Vou lhe dar um reset Desplugou Limpou aqui Passo 4 ali Vamos ver se... Olha lá Voltou ao normal Vai dar um hard reset na bateria Voltou a carregar normal É só desplugar aqui Desplugou aqui É um hard reset assim, ó Vou fazer o arrem aqui Vou botar essa peça aqui Vamos lá Um... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri